Irmãos, nós vamos começar a dar início ao nosso projeto de olhar para dentro do livro de Romanos e conversarmos sobre todo o livro de Romanos. Essa é a intenção. Eu creio que demora uns 40 anos, é coisa rápida. Mas olhar palavra por palavra, versículo por versículo, e nós irmos conversando. Eu queria falar numa linguagem CCB, como se o Fernando de hoje estivesse conversando com o Fernando de 10 anos atrás. Porque o Fernando de 10 anos atrás tinha uma mente que teria várias dificuldades para entender o livro de Romanos, como eu tive de fato. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus está nos dizendo coisas. O grande problema é que eu vou para a Bíblia com as minhas cosmovisões, com as minhas ideias já pré-concebidas e quero colocar no texto aquilo que eu acho que o texto está dizendo e não o que o texto está dizendo de fato. Um exemplo simples para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo. Eu vou ver aqui em Romanos, o apóstolo Paulo dizendo, mas o justo viverá pela fé. O Fernando de 10 anos atrás, como entenderia esse versículo? Como a maioria dos CCBs, ou grande parte dos CCBs, entenderia esse versículo? O justo viverá pela fé. Eu diria assim, ah, vai chegar um tempo que o anticristo vai vir, e nós vamos ter, o povo vai estar com o sinal da besta, eles não vão poder comprar e nem vender, então é nesse tempo que o justo viverá pela fé. Ele não pode comprar e nem vender, então ele vai viver pela fé. E não tem absolutamente nada a ver com o que Paulo está dizendo. Não tem nada a ver com o que a Bíblia está nos dizendo. E se eu colocar a minha interpretação nesse versículo, no texto, no livro, não encaixa. Porque Paulo não está tratando de escatologia. Apóstolo Paulo não está falando de doutrina sobre o fim do mundo. Ele está falando sobre soterologia, a doutrina da salvação. Então eu não entenderia. Eu leria, daria essa interpretação, e pra mim não encaixou as coisas e a confusão continua a mesma. Então quando nós olhamos pra Romanos agora, de forma expositiva, todo livro, de versículo a versículo, palavra a palavra, o próprio texto vai dando pra nós o significado. Isso é maravilhoso. E eu diria que o livro de Romanos, quem entendeu Romanos, ele tem uma facilidade muito grande pra entender, então, toda a Bíblia, porque Romanos vai citar toda a Bíblia. E eu queria olhar com os irmãos o livro de Romanos. Eu tentei fazer, eu fiz slides, na verdade, então ontem à noite tentei gravar mostrando a tela, mostrando os textos, mas a minha ignorância na tecnologia é tão grande que eu não consegui fazer. Aí conversando com alguns irmãos hoje, eles me encorajaram a continuar assim mesmo, a simplicidade. Então vamos lá, Matos. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, se você estiver com uma Bíblia aí, seria ótimo. pra nós abrir, então, no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 1. É claro que nós temos uma ansiedade pra chegar no clímax do livro, qualquer coisa que nós estamos lendo, assistindo, nós queremos já ver o clímax da história. E nessa ansiedade nós perdemos a beleza de todo o trajeto. E não é assim, não é diferente com o livro de Romanos. Se nós queremos chegar no ponto alto de Romanos, Romanos 8, que é o Everest do livro de Romanos, nós perdemos a trajetória, a beleza de cada palavra, de cada versículo. E não é diferente com Romanos capítulo 1, versículo 1. Não é diferente com o prefácio de Romanos, com a introdução do livro de Romanos. Ali, naqueles versículos, que a gente lê rápido, a gente passa batido, tem verdades, tem maravilhas, profundidades maravilhosas, que nós precisamos parar e meditar nessas coisas. Toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Em toda a Bíblia, contém sabedorias profundas, aonde nós podemos mergulhar na palavra. O bom seria que nós vivêssemos na palavra e tirasse da palavra, da Bíblia, todo o nosso alimento, toda a nossa alegria, toda a nossa força, e nós se enchêssemos de fé na palavra, mergulhando na palavra. É isso que eu queria fazer com os irmãos. E sempre que nós formos para a Bíblia, nós temos que ir com o coração, sabendo que ela é a palavra de Deus, e por ser palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, e ter a certeza que Deus está comunicando comigo as suas verdades. É essa Bíblia que tem transformado, através da leitura, da pregação da palavra de Deus, que nós temos visto vidas sendo transformadas, pessoas sendo salvas, porque é na Bíblia que nós temos a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos com esse coração para a Bíblia. É a palavra de Deus. Inerrante. Perfeita. E ela é capaz, suficiente, como disse o apóstolo Paulo Atimóteo, ela é capaz de nos fazer perfeitos, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então no capítulo 1, versículo 1, começa assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esse é o primeiro versículo, e aqui tem doutrinas maravilhosas, só nesse versículo. Mas nós vamos parar na primeira palavra. Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Nós sabemos que é assustador você ver esse nome, Paulo, Paulo escrevendo, Paulo se apresentando e dizendo sou servo de Jesus Cristo. Porque a história não começa assim. Apóstolo Paulo não era servo de Jesus Cristo. Pelo contrário, ele era um perseguidor de Jesus Cristo. Ele era um inimigo declarado de Deus, apesar de ele não acreditar nisso. Eu quero que os irmãos vejam aqui, se eu fosse dar um título para essa nossa conversa, para esse nosso primeiro vídeo, era a conversão, a verdadeira conversão, a genuína conversão. Porque Paulo não era um cristão. Paulo era um perseguidor de Cristo. Ele aparece agora dizendo Paulo, servo de Jesus Cristo. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com esse homem é aquilo que só o Espírito Santo é capaz de fazer. A conversão não é você entender algo e aceitar algo intelectualmente, mentalmente. É claro que isso também faz parte, mas a conversão não é simplesmente isso. Conversão é uma transformação profunda. E por que eu quero enfatizar isso? porque nós vivemos num país que se diz cristão e que está na moda ser cristão e que todo mundo frequenta uma igreja e que todo mundo está falando de Jesus e parece, nesse embalo, nessa manada de pessoas dizendo cristão, é fácil eu entrar nessa manada. Falar o crenteis e paz Deus, amém, aquela coisa bonita de terno e gravata e um véu na cabeça e aquele jeito bonito de falar. É fácil eu entrar nessa manada. É fácil eu mudar alguns costumes numa sociedade onde os que me rodeiam, o meu patrão, a minha família, também vive dentro dessa cultura. E eu acho, de fato, por fazer essas coisas, por falar o crenteis, por frequentar uma igreja, eu acreditar que, de fato, ah, eu sou convertido. Perdão, irmãos, eu vou tirar aqui o... Pronto. Desativei o Wi-Fi. E é fácil eu acreditar que eu sou cristão. Todo mundo é. Vamos falar de Jesus, abre o inarinho, vamos cantar, olha, eu fui no culto, abri a Bíblia, eu sou cristão. Mas, se nós formos para a realidade do apóstolo Paulo, a realidade lá é muito diferente. Cristianismo, nem existia esse termo cristão. Não existia. Isso surge depois, nós vamos ver mais pra frente. Não existia cristão. Não existia igrejas. Não existia cristianismo. Quem que era Jesus? Hoje, Jesus é... As pessoas que odeiam a Jesus ainda falam bem de Jesus. Ah, Jesus é um grande psicólogo. Jesus é um grande profeta. Jesus é um exemplo a ser seguido. Mas quem era Jesus no primeiro século? Imagina você sendo evangelizado no primeiro século. Imagina eu chegando pra você e falando assim pra você, ô, fulano, sabe aquele Jesus ali que nasceu na Galileia, o filho de Maria? Sei, conheço o carpinteiro, né, que fez ali a... ele e o pai dele fizeram a minha cama, fizeram o meu guarda-roupa. Lembro, conheço aquele menino. Menino é gente boa demais. Então, deixa eu te contar. Aquele menino, na verdade, ele é Deus. Encarnado. Como é que é? Aquele menino que fez a tua cama lá, o filho do carpinteiro, que também é carpinteiro. Então, ele é o verbo encarnado de Deus. Que conversa é essa, velho? Não, você não tá entendendo. Aquele menino, ele é o verbo de Deus que se fez carne. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele se fez inferior aos anjos. Ele entrou na história da humanidade. E ele se fez homem. Ele entrou no útero de uma mulher. Da Maria. Sabe a Maria ali, a vizinha? Sei, sei. Então, ele entrou no útero de Maria. Foi concebido pelo Espírito Santo. Eles não vieram de uma relação de José e Maria. Jesus, não. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Que história é essa, cara, que você tá me falando? Não, peraí, peraí. Não acabei, não. E aquele menino ali, ele foi uma criança. Ele percebeu? Você chegou a perceber? Ele nunca cometeu pecado. Você nunca viu nele birra. Você nunca viu nele murmuração. Você nunca viu nele algum tipo de desvio, de caráter, de moralidade. Ele teve uma vida santa, sem pecado. Mas ele tinha um propósito. Ele veio aqui com uma missão. E a missão dele era morrer na cruz. Não é, realmente. Ele morreu na cruz. Sim, então. Mas ninguém matou ele. Ele mesmo entregou a sua vida. Apesar das pessoas serem responsáveis pela sua morte, mas ele mesmo deu a sua vida por causa dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você é um pecador. E esse menino que fez lá o teu guarda-roupa, então ele é o Deus encarnado. E quando ele subiu na cruz, Deus estava nele reconciliando você com Deus. Que história maluca. Eu estou na conversa aqui. Estou na conversa lá de dois camaradas do primeiro século lá da Galiléia, um evangelizando o outro, pra vocês entenderem que o evangelho é uma loucura. Por mais que hoje esteja na moda, parece que é bonito, todo mundo é convertido, todo mundo fala de Jesus. Eu quero que vocês entrem no primeiro século. Que história maluca. Por isso que Paulo vai dizer, o evangelho é uma loucura. Pregar o evangelho é uma loucura. É loucura para os gregos. É escândalo para os judeus. Mas para nós, apóstolo Paulo, dizer, é o poder de Deus para salvar pecadores. Peraí, como é que é? Então você quer dizer que o Jesus lá, aquele menininho, era o verbo de Deus encarnado, Deus que se fez carne, sem pecado, que veio aqui a fim de morrer pelos meus pecados na cruz? Não, mas não acabou a história. Pera, você está afobado. Ele morreu, mas ele não está morto. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Ah, não, Pera, não. Aí você está exagerando. Calma, vamos devagar. Não, não, ele ressuscitou. Ele não ressuscitou. É vã, minha fé, vã, minha pregação. Ele ressuscitou dos mortos. Não, mas pera, não acabou. Ele também foi acendido ao céu. Ele foi arrebatado ao céu, levado ao céu, na vista de muitos discípulos, e ele está sentado à destra da majestade, nas alturas. E agora, ele tem um nome que é acima de todos os nomes. E se você não crer nem em Jesus, você vai perecer em seus pecados, e você está condenado. A única maneira de você se achegar a Deus, é crendo no sacrifício desse Jesus. Não, para. Para que você é solto. Imagina a conversa. Estou fazendo um teatro da conversa. Para com essa conversa. Não, cara. Rapaz, que loucura. Não faz sentido o que você está falando, cara. Eu conheci Jesus. Eu sou judeu. Sou do judaísmo. Eu sei que tenho que fazer um monte de coisa para ser salvo. Tenho que fazer um monte de coisa. Tenho 632 mandamentos na lei que eu preciso ali me esforçar para entrar no céu. Agora você vem falar para mim que nada disso vale, que eu tenho que crer nesse piá aí que eu vi crescer. Não, para. Para. Na melhor das hipóteses, né? Na melhor das hipóteses. A pessoa fala, cala a boca. Falaram isso para Paulo lá no aerópago? Oh, paroleiro. Para. Chega. Outro dia nós escutamos essa historinha sua. E é muito louco isso aí. Irmãos, olha o escândalo que era o cristianismo. Agora eu te pergunto, como é que faz uma pessoa crer nisso? Como é que faz uma pessoa crer nessa loucura, nessa pregação? Ele precisa de conversão. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 2, ele vai dizer que o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que ele usa para converter pessoas. porque intelectualmente ninguém pode aceitar essas coisas. É por isso que Paulo mesmo vai dizer em 1 Coríntios que o homem natural olha para essas coisas e diz, é loucura. É loucura. Ninguém pode aceitar essas verdades a não ser que o poder de Deus, através da pregação do Evangelho, transforme essa pessoa. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas agora eu quero que vocês foquem no apóstolo Paulo. Ele era muito mais do que isso. Ele era um camarada mala. Vamos falar a nossa linguagem aqui. Ele era um religioso. Ele não era um camarada da prostituição, da bebedeira, da noitada. Não. Apóstolo Paulo era um homem que ele se achava íntegro diante de Deus. Ele vai dizer lá em Felipenses, ele vai escrever falando da sua conduta. Imagina, pensa num cara mala. Religioso. Típico de um religioso que vive uma vida, assim, de uma moralidade ilibada. E ele é mala. Ele é todo cheio de si, daqueles homens que é íntimo de Deus. E ele vai dizer, falando sobre as suas credenciais. Apóstolo Paulo, quando ele olhava para os religiosos, falava, eu já fui igual a você. Eu era mala igual a você. Eu tinha do que me gloriar diante de Deus. Sabe por quê? Deixa eu falar para você. Apóstolo Paulo vai dizer, deixa eu apresentar minhas credenciais. Você acha que você é crentão? É. Você acha que você é da CCB e tem 80 anos de graça? Deixa eu apresentar minhas credenciais para você. Vou falar para você quem eu era. Eu era circuncindado ao oitavo dia. Eu era da linhagem de Israel. Eu era um israelita. Eu era do povo de Deus. Para você ter ideia, eu era da tribo de Benjamin. Eu era hebreu de hebreu. Quer dizer, o meu pai era hebreu. O meu avô era do ministério. A minha família inteira era da igreja. Segundo a lei, eu era fariseu. Eu compreendia. Eu me debrucei sobre os livros da lei. Eu conhecia a lei de Deus. Eu excedia em judaísmo. Eu estudei em judaísmo mais do que todo mundo. E segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Alguém olhasse para mim, não veria um pecado meu exposto. Não tinha. Eu tinha uma conduta ilibada. Ninguém poderia falar, apóstolo Paulo, ele é o nosso cego. Não era. Eu tinha uma conduta irrepreensível. Apóstolo Paulo é o mulherê. Não era. Apóstolo Paulo é o beberro. Eu não era. Segundo a justiça que há na lei, ninguém olhando para mim externamente, eu era irrepreensível. E sabe qual era a religião do apóstolo Paulo? Hoje a pessoa se gloria aí porque está numa igrejinha que nasceu há 100 anos atrás. Não, a igreja do apóstolo Paulo, a religião do apóstolo Paulo, era nada mais, nada menos do que o judaísmo. Sabe o que é o judaísmo? É aquela religião que nasceu há 2 mil anos, cerca de 2 mil anos antes do apóstolo Paulo nascer. A igreja dele não tinha 100 anos não, tinha 2 mil anos. Sabe quem fundou ela? Não foi um europeu qualquer, não. Foi Moisés. Sabe como é que surgiu a igreja dele? Surgiu lá no Monte Sinai. Sabe quem desceu no Monte Sinai onde surgiu a igreja dele? O próprio Deus. A hora que Deus desce com zunido, com tremor de terra, com escuridade, e quem tocasse no Monte Sinai caia morto, e Deus desce lá. E ele fica 40 dias com Abraão. E Abraão pega uma pedra, o Deus pega uma pedra e escreve com o próprio dedo o decálogo, os 10 mandamentos e dá pra ele. Deus entrega pra ele o decálogo, bem como toda a lei mosaica. Moisés desce do Monte Sinai, o rosto dele tá brilhando, e tiveram que colocar um véu sobre o seu rosto, porque não podiam, eles não podiam ver, eles não podiam afitar os olhos na glória daquilo que era transitório. Ele brilhava. Era assim que surgiu a religião do apóstolo Paulo. Você acha que ele tinha motivo pra se orgulhar ou não? A minha religião nasceu em Moisés, no Monte Sinai. Ele tinha milagre pra contar? Os heróis da igreja dele, na hora da testemunhar, sabe quem levantava pra testemunhar? Eram homens como Daniel. Essas eram as obras que ele tinha. Esses eram os heróis da sua igreja. Daniel. Por que eu quero dizer isso? Pra vocês entenderem o tamanho da arrogância que tinha o apóstolo Paulo, como ele se achava íntimo de Deus, porque ele era um camarada da verdadeira igreja, da verdadeira religião, que tinha um histórico de dois mil anos, onde passou homens como Daniel. Passaram homens como Davi. Passaram homens como Isaías. Como Elias. Como Eliseu. Os milagres que eles tinham pra contar era a mar se abrindo. As dez pragas caindo no Egito. Eram homens que foram tacados no fogo e não morreram. Era a maná que caiu do céu. Era a nuvem de codornizes. Era a muralha que caiu ao tocar as trombetas. Isso era um milagre pra contar. E pra orgulhar ainda mais o apóstolo Paulo, essa nação era um povo escolhido, o povo de Deus. Era Israel. Deus se apresentou a Israel. Deus revelou a sua lei a Israel. E ele vai dizer, eu era hebreu, eu sou hebreu. Hebreu de hebreu. Até meus pais, se for pegar minha linhagem, eu venho de hebreus, de hebreus. Nós somos da... Aqui, ó, no meu sangue, corre sangue de Abraão. Eu tenho pro pai Abraão. Ele se gloriava nisso. Irmãos, quando ele começa a ouvir que esse Jesus que andou ali em Jerusalém no seu tempo, Paulo também morava em Jerusalém, ele ouviu falar de Jesus e desse rabino e que não tinha aparência, nem beleza, nem formosura. E o apóstolo Paulo foi se angustiando com aquilo. Daqui a pouco fala, e esse Jesus é Deus encarnado, é o verbo que se fez encarnado. O apóstolo Paulo ficou indignado. Pra piorar a situação, chegou a informação pra Paulo. Ele ficou sabendo. Os cristãos pregam. Esse povinho aí que andava com Jesus de Nazaré estão dizendo que a lei só revela o teu pecado. e a lei não pode te justificar diante de Deus. Sabe o que estão dizendo, Paulo? Vamos continuar aqui a nossa historinha. Sabe o que estão dizendo esses cristãos, Paulo? Paulo, o que estão falando? Estão dizendo que se você cumprir a lei ou tentar cumprir a lei, você não será justificado diante de Deus. E que segundo a justiça da lei, ninguém pode ser justificado diante de Deus. Paulo, estão querendo dizer que tudo isso que a gente faz de boas obras e de conduta irrepreensível e que a nossa devoção, o nosso interesse pela lei de Deus que Moisés recebeu, eles estão dizendo que não vale nada. E que tudo isso era sombra daquilo que haveria de vir. E aquele que haveria de vir é esse Jesus que morreu em Jerusalém. Você acredita nisso, Paulo, que estão falando isso? Apóstolo Paulo se encheu de ira. Se encheu de ira. Falou, eu vou perseguir. Esses camaradas são blasfêmicos. Eles estão blasfemando de Deus. Falar que a salvação não é pelas minhas obras. Que as minhas obras não valem nada. E que a minha lei, a minha conduta inibada, a minha moralidade, o meu apreço, a minha devoção, a minha dedicação à lei não valem nada. Esses caras estão de brincadeira comigo? Estão dizendo que eu preciso crer nesse Jesus? Quem quer ser Jesus? É o verbo que se fez. Isso é um absurdo. Essas pessoas têm que morrer. E eu vou matar esse povo. E nós vemos em Atos 9, 1, a palavra diz e Saulo, que era o seu nome, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote para pegar carta. Eu vou prender esses cristãos. Eu vou matar esses cristãos. Ele consentiu na morte de Estevão quando Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado. Ele viu, ele olhando para o céu e viu esse Jesus que a outra hora estava ali sem aparência, sem formosura, todo empoeirado, sem posada certa, sem lugar para reclinar a cabeça. Agora Estevão olha para o céu e diz, eis que vejo Cristo, eu vejo Jesus à destra do Pai. Paulo vendo aquilo que absurdo é isso. Que loucura. Apedreja esse homem. Consentiu. Paulo vai dizer a mim que antes fui blasfemo, perseguidor e opressor, pois eu persegui a igreja de Deus. Eu persegui a igreja de Deus e a assolava, dizia Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Ele diz que ele entrava nas casas, ele entrava nas igrejas e arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. De tanto ódio. E ele achava, esse é o mais interessante, irmão, ele achava que ele estava fazendo isso para Deus, para o Senhor. Tudo isso é porque ele amava Deus. Eu estou fazendo isso é para o Senhor. Mas sabe o que que é assustador? Que quando Deus, no caminho de Damasco, a conversão é isso, amados. Não é o homem buscando Deus. Paulo não estava buscando a Deus. Nunca esteve buscando a Deus. Por mais religioso que ele era, por mais que ele tinha ali o Velho Testamento, e por mais que ele fazia, era um homem irrepreensível, e por mais que ele não bebia, não fumava, não era mulherengo, por mais que ele era fariseu, hebreu de hebreu, por mais que ele tinha todas essas credenciais, quando Deus aparece para ele. Então o que nós aprendemos aqui? Que não é Paulo que está buscando, é Deus que foi buscar Paulo. E olha que chamado irresistível de Deus. Deus aparece para ele no caminho de Damasco, no meio dia, um clarão mais forte que o sol, e Deus fala assim, por que tu me persegues? Percebe? Apóstolo Paulo nunca esteve buscando Deus, pelo contrário, toda aquela religião dele era uma perseguição a Deus. Irmãos, toda religião que acredita que a salvação se dá por obras, ou fé mais obras, essas pessoas não servem a Deus, elas perseguem a Deus, são inimigas da cruz de Cristo, e era exatamente isso que apóstolo Paulo, aquele religioso, da religião judaica, da religião de Moisés, que tinha homens na história da sua religião, como Daniel e tantos outros, aquele homem, Deus diz para ele, você me persegue, salva, dura é para você, recalcitrar contra os meus aguilhões, você não pode resistir a minha vontade, aguilhões é uma vara pontuda, pontiaguda, que você usava na travessia de grandes manadas de boi, e o boi, para você direcionar o boi, para o boi voltar para a manada, para você fazer ele ir aonde deveria, aí você colocava o aguilhão nele, e se o boi recalcitrasse, ou seja, se ele resistisse, se ele desse coice para trás, o aguilhão entrava ainda mais nele, Deus está dizendo, quanto mais você resistir, o homem pode resistir a Deus, mas Deus vence a resistência desse homem, e Deus já começou a entrar com Saulo num processo de conversão, nós não sabemos, a Bíblia não revela quando começou isso, mas nós sabemos que no caminho de Damasco, Deus derruba Paulo, e toda a sua religiosidade, e toda a sua soberba, e toda a sua arrogância, ele que achava que seria salvo pelas suas obras, e era um camarada que fez de tudo a vida inteira, ele chega a ponto de dizer, eu era irrepreensível, mas Deus derruba ele no chão, o Evangelho faz isso por nós, porque o Evangelho não diz respeito das suas credenciais, o Evangelho é Cristo crucificado, morto e ressuscitado, e toda a crença que alguém tem, que ele pode ser salvo mediante a sua religiosidade, a sua crença, o seu empenho, o seu esforço, estamos lutando pela vida eterna, se ele for chamado de Deus, Deus quebra ele, Deus derruba ele, e mostra para essa pessoa que você é um perseguidor de Jesus Cristo, só há uma maneira do homem se achegar a Deus, é mediante as obras mas não as suas obras, não as minhas obras, mas as obras de Cristo, e Paulo compreendeu isso, começou a compreender os mistérios do Evangelho nesse dia que ele caiu em Damasco, e apóstolo Paulo, então, aquele saulo, perseguidor, inimigo de Deus, religioso, mala, arrogante, ele viu Cristo, aquele Cristo que ele desdenhava, que dizia que não era nada, exaltado, e falou, eu sou Cristo, a quem tu persegues, e aqui então, levanta, Paulo, um homem que agora, Deus não precisa das suas credenciais, ele mesmo vai dizer, eu reputei tudo isso como lixo, como esterco, como perca, eu considerei perca todas as coisas, para ter a Cristo, e eu me gloriei agora em Cristo, as minhas obras não valem nada, tudo que eu fiz não vale nada, se eu tenho uma coisa que eu me glorio, eu me glorio, que eu, sendo esse inimigo de Deus, perseguidor de Deus, achando que era um cara, achando que era um bom, achando que conquistaria o céu, pela minha força, e pelo meu empenho, e pela minha religiosidade, eu sendo esse homem nojento que eu era, pecador que eu era, eu não me achava pecador, mas eu era um pecador, mas Cristo, amou pecadores como eu, e morreu, e atribuiu a mim, a sua justiça, e agora eu sou aceito, então quando nós vemos em Romanos 1, capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, pode ter certeza que aqui aconteceu uma conversão, e olha, quando a conversão acontece com o coração do homem, ele rompeu com tudo, nós vamos ver que o apóstolo Paulo rompeu com tudo, os seus parentes, imagina a raiva dos seus parentes, imagina, ele foi lá para matar, o cristão, ele foi lá para Damasco para matar o cristão, ele chega em Damasco pregando a Jesus Cristo, a qual um dia antes ele perseguia, imagina a raiva dos amigos, imagina o ódio dos parentes, você está abandonando a nossa igreja, você está pregando contra a lei de Moisés, mas irmão, quando você é chamado por Deus, dói, é difícil, não é fácil, claro que não é fácil, mas se você foi atraído por Deus, você faz como Abraão, você sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que Deus vai te mostrar, que terra é? Não sei, só sei que Deus me chamou, o chamado de Deus ele é irresistível, por isso que eu acredito que alguém que foi convertido de fato, ele rompe com qualquer coisa aonde Cristo não é o centro, ele não comunga, ele não dissimula, ele não negocia o Evangelho, nós vamos ver aqui na carta de Gálatas, sabe que esse apóstolo Paulo, ele foi tão chamado, a conversão dele é, isso é o aspecto da conversão genuína, a conversão é genuína nesse homem que ele não negocia nada, se ele era um homem mala e que se jactanciava e se orgulhava das obras, agora ele vai dizer, as obras não valem de nada para a salvação, obras é consequência de alguém que foi salvo, mas as minhas obras não podem me salvar, e teve alguém que apareceu na igreja de Gálatas e vai dizer, não, é verdade, Jesus salva, nós cremos que Jesus salva, mas olha, a circuncisão Deus deu para Moisés, então creiam em Jesus, mas não deixem de circuncindar, se vocês não circuncindar, então vocês não podem ser salvos, apóstolo Paulo, um homem que pregou circuncisão a vida inteira, mas como ele foi convertido de fato, como ele foi transformado de fato, ele vai chamar essas pessoas que estão querendo colocar junto com a fé em Cristo, junto com o Evangelho, a obra da circuncisão, era uma obra, olha a circuncisão, o que que tem Paulo, deixa os meninos circuncindar, não faz mal para ninguém, se você não concorda, não seja extremista, eles creem em Jesus, eles são cristãos, eles só querem circuncindar, apóstolo Paulo vai dizer, se você circuncindar, então você decaiu da graça, então você é obrigado a guardar toda a lei, você é um maldito, e essas pessoas que entraram na igreja e falaram que a fé é Jesus, mais a circuncisão, mais essa obra da lei, eles são falsos irmãos, e por esta causa, Galatas 2,4, e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram, entraram no meio da igreja, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e querem seduzir vocês, e reduzir vocês à escravidão de novo, ele vai dizer no versículo 16 do capítulo 2, sabendo contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados, declarados justos pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei, ninguém será justificado, no capítulo 5, versículo 2, ele vai dizer, eu, Paulo, vos digo, que se vocês se deixarem se circuncindar, Cristo de nada aproveitará, de Cristo vocês se desligaram, vós, que procurarem justificar-vos na lei da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, olha o chamado do apóstolo Paulo, ele rompeu com essa religião, ele rompeu com essa crença onde Cristo não era tudo, ah, nós cremos em Cristo, mas nós temos que fazer isso, mas isso, não são irmãos, são falsos irmãos, e se vocês aderirem a isso, da graça vocês têm descaído, isso amado, é um chamado, isso é uma conversão, e como nós vamos começar aqui, é desse Paulo, é esse Paulo que vai escrever o livro de Romanos, então nós temos coisas profundas que Paulo, quem era, e o que a graça fez, quando eu for falar de Paulo, eu não quero que vocês vejam Paulo como herói, eu quero que vocês vejam, o que que Cristo faz com o mala, com o arrogante, e como a graça de Deus é poderosa, para o homem enfrentar o mundo, o ódio dos judeus e dos religiosos, a ponto desses judeus fazer greve de fome, enquanto esse homem não morrer, nós não comemos, mas ele enfrentou tudo, e por amor, ele amava os judeus, mas amor, é sinônimo de pregar a verdade, não adianta, não adianta eu adocicar o evangelho, não, você pode crer em Jesus, mais isso e mais aquilo, não, é só o evangelho, se você colocou algo a mais nessa notícia, no evangelho, então você perdeu o evangelho, você perdeu o poder de Deus para salvar, e o que salva nós, o que transforma o homem de um Saulo para um Paulo, é o evangelho, essa loucura da pregação, irmãos, a minha intenção é que vocês se enraizem em Cristo, que nós nos enraizemos em Cristo, e que a conversão nossa seja genuína, para nós fincarmos a bandeira do evangelho, fé em Jesus Cristo apenas e nada mais, colocou alguma coisa, levante contra isso, e pode ter certeza que esses que fazem isso com o evangelho são falsos irmãos, e precisam ser exortados, repreendidos, para que se arrependam e creiam na suficiência do evangelho, vamos continuar no próximo vídeo, nós vamos terminar então o versículo 1, se Deus quiser, tá bom, amados? Deus abençoe. e aí e aí